Breve lançamento aqui no Bom Sucesso Parque Santa Mônica com localização privilegiada pra sua comodidade, todo o conforto seu e da sua família, tá? Localização realmente privilegiada ao lado do Shopping Bom Sucesso. Fácil acesso pela rodovia Dutra, no quilômetro 211, ao lado de grandes avenidas, colégios, redes de farmácias, hipermercados, redes bancárias e muito mais, tá? Apartamento de dois dormitórios super agradáveis pra você decorar aí, muito lindinho pra você e pra sua família. Sala de jantar, sala de TV, banheiro, lavanderia e cozinha, tá? As vagas de garagem são livres e demarcadas, olha que bacana, tá? O lazer, salão de festa, salão de jogos, playground, churrasqueira e espaço zen pra você aí se deliciar, olha que gostoso, né? Venha visitar o apartamento modelo aqui na Estrada da Água Chata, número 3000, com todas as facilidades do programa Minha Casa Minha Vida. Você ganha até 23 mil de subsídio, hein? Construção e incorporação MRV Engenharia. Vem pra cá, Parque Santa Mônica.